Tu vai trebião, madrã mila marquíssima, tu vai trebião, tu vai trebião, tudo vai ter e não existe crise, só que é madrã mila marquíssima. Tuang, meu amor, como andam as coisas pela Ásia? A geografia ficou afim, hoje Saigon é o Ximim, no Vietnã foi resolvido a crise, só que é madrã mila marquíssima. E você, Jacó, como andam as transações, tudo legal? Tanta discurso, tanta papel, e a palcomenda em Israel, aquela guerra talvez o gentilize. Salve a madrã mila marquíssima. Salim, Rabib, você está lindo, ótimo, cheio do petrodólar. Tenho automóvel, novo modelo, não vou andar mais de camelo, não acontece eu, eu ando sempre em crise. Salve a madrã mila marquíssima. E você, meu carioquinha querido, esse metrô sai ou não sai? Nosso metrô é a solução, pra transportar o cidadão. Ano 2000, talvez se concretize. Salve a madrã mila marquíssima. Tuba, tê-bê, madrã mila marquíssima. Tuba, tê-bê, tuba, tê-bê, tudo vai bem, e não existe crise. Salve a madrã mila marquíssima. Salve a madrã mila marquíssima.